Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, dessa vez aqui no PS4, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Com excelência gamer Fala pessoal, beleza? Beleza galera, primeira vez que eu entrei aqui no mundo insano deles, olha a casa que bonita, mano Nossa, parece um presídio, mentira Então é o seguinte né pessoal, primeira vez que eu vou gravar aqui com o pessoal no PS4, estamos no modo survival e bora lá Então bora lá, continuar aqui a nossa série aqui né, já fizemos uma casinha aqui, achamos o paraíso como diz o Alan né Tem água, tem lava, tem tudo aqui de bom né, então bora lá, vamos fazer o que hoje hein mano, nem eu sei mano, minha nossa Minha nossa, deixa eu ver aqui É, vamos, eu vou entrar aqui nessa caverna velho, pra ver se tem alguma mina Caverna, eu tô minerando teu buraco aqui mano Eita pega, tem uma mina gigante aqui hein Alan Sério? Sério Deixa eu ver o que você tem no baú aqui Mas que coisa não? Vem, vocês tem mais, nossa, vocês tem mais lã pra fazer cama e nem me falaram mano Só tem duas aí? Tem três lãs, tem uma escura Ah filho, tem que se achar assim A escura foi eu que coloquei, é bom, faz uma cama, vamos dormir então pô Vamos dormir mano, aqui ó Nossa, essa cama aqui é minha, falou Tô dormindo Aff, espera eu, vem dormir mano Olha os caras deixando a minha tela toda zoada aqui É mano, olha aqui a mensagem, Mike e Alan estão dormindo juntos na mesma cama Nooooh Pra que isso mano? E galera, pra quem tá aí se perguntando o porquê hoje também não teve Minecraft arrombadaria Galera, a gente resolveu dar um tempinho ali né Pra poder começar logo e adiantar um pouco essa série aqui Ah não mano Entra irmão Entra irmão Sumiu Sumiu? Sumiu Bom Creepers, muitos Creepers Fudeu mano É mano, olha o cara Dos Creepers Creepers? Ai, 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 morri Matei velho Matei Cara, eu tô sem espada mano, como é que faz? Uma espada? Nossa Cara, era grosso Véi, mano, como é que eu tiro esse tutorial da tela mano? É muito chato Não mano, você tem que fazer tutorial no... Não quero fazer tutorial mano Deixa eu fazer aqui umas espadinhas aqui pra mim que a coisa tá feia Então galera, a gente resolveu dar uma agilizada, uma adiantada aqui Na série de Playstation 4 que muita gente tá pedindo também Mas é óbvio que nós vamos continuar normalmente com o muro da arrombadaria, tá? Então vamos fazer aqui uma espadinha Eita, pega, tá por aqui o Enderman, hein? Sério, velho? Esse Enderman está insano Cara, eu vou... Ele tá agimendo aqui do meu lado Hum Por que arrombar? Tô pegando madeira aqui, mano E se duvidar ele tá aqui do meu lado, velho Sem brincadeira Ele tá em cima da casa A última vez que eu vi ele tava aí Tira ele daí, mano Deixa eu pegar aqui minha espadinha Vou colocar aqui no lugar da carninha Ô, nós temos preda já, mano? Caraca, velho Achei ferro Ele tá por aqui Ai, zumbi Que isso, mano? Ó o cara Zumbi no escuro, mano Nossa, vem ver o tamanho da árvore aqui Nooo Ah, foi eu que plantei a safe Vem colher ela aqui, então Já vou Deixa eu pegar o meu ferro aqui Cala grosso, mano É, mano? Pega meu ferro aqui, mano O que? Achei ferro aqui também Vocês estão mais insano que nunca Ó o cara, velho Ele veio do meu lado Ó, achei ferro Ó o cara Sai fora, mano, é meu Nossa, cara, egoistão, mano Eu sou egoistão Pega aí Aqui é sobrevivência, mano Tem que ser uma equipe, mano É, mano Vamos pegar carvão Que isso? Ó lá, velho Ó lá Ó lá, galera Ó lá Assustei aqui com o Creeper, velho Sério? Sério? Ó lá Ai, cara Nossa, velho Que isso, velho? Eu já tô muito assustado Tá mesmo, velho Tô achando que você tá muito estranho, velho É, mano Isso aí é coisa de bichinha Alô Tô pegando mais madeira aqui, mano Porque Nossa casa tá insana, né? Só tem preda, mano Ó, mais ferro É, galera Nós chamamos o Mike aqui pra participar da série Pra ele construir as coisas Ah, ah, ah Nooo Argila Argila? Argila? Tô plantando aqui mais alguns Triggles? É, mano Triggles é bom Que faz uns breads, né? Faz uns breads? Pera aí, mano Que eu vou sair daqui onde eu tô É, mano Nossa, cara Tem muito ferro aqui, hein, Alan? Tem Tem bastante, velho Pega aí, pega aí Ó, tem mais Não, não Pera aí Tem mais ferro aqui também Aqui, ó Pera aí Cadê? Tem um monte de ferro aqui, velho Tá ali, ó É, mano Vamos lá É, mano Traz um ferro aí Ui Ô, foi mal, mano Tá minerando você É, mano Ia cair um bloco muito especial É, com cheiro de merda Valeu, hein? Eu senti que essa foi desnecessário, hein? Opa Mano Você não tem que sentir nada Ó Por onde que sai? Ah, cara Mais grosso Cara, eu vou pegar esse monte de carvão aqui, cara Que vai precisar, mano Só pra derreter esses ferros aqui, ó GG, hein, mano GG, hein, mano E essa musiquinha do Minecraft é muito empolgante Não, empolgante tá eu catando madeira aqui, mano Você não tá ligado É, mano É assim mesmo Quem começa no Minecraft hoje A gente tem que ser assim mesmo, né? Nossa Olha a árvore aqui Nossa Pô, fazendo uma casa na árvore, hein, mano Me chamou de Nuber Nuber É, mano Você é Nuber, mano Opa Sapling Tá, deixa eu fazer aqui os forninhos Forninhos? Aqui é uma muda de car... Quer dizer, de carvalho Nossa É, mano Faz o forninho aí, mano Aqui, ó O Maric Pega aqui, ó Muda aí, ó Vê o nome É, mano Muda de carvalho, mano É, mano Lá na casa do carvalho, mano Tá, já fiz umas tochinhas aqui Olha, eu trouxe, eu trouxe... Trigo pra gente, hein, mano Isso aí, mano Sou muito trazedor Ó, o cara pega os trigo e não replanta, mano Replantei sim, velho Nossa Só tem que fazer mais uma... Como é que é? Paradinha? Ô, tô deixando tudo padrão o terreno aqui, ó Não gosto Fique zoado assim Isso aí é muito padrãozinho, mano É, mano Tem uns... Carvões aqui Ah Mas eu tô com 40, tá bom, já, eu acho Acho que não, hein, mano Ô, Alan Oi Vamos lá continuar minerando, mano Pera aí É, mano, vamos lá Que eu fico cuidando aqui Cuidando aqui, mano Nossa Nossa, cara Tem 10 ferros aqui, deixa eu ver Vou tentar fazer uma picareta de ferro e guarda o resto É, vou fazer uma picareta Uma picareta aqui de pedra, que vai faltar, né Achei que você ia fazer um aplicativo, velho Não Deixa eu gastar aqui todos os blocos de terra que eu tenho Não é pra jogar Cara, essa área que vocês escolheram é uma boa área, velho É o paraíso É, mano Ontem o Alan falou que ia encontrar o paraíso e nós encontramos Aqui é terra prometida Muito bem, velho, muito bem Parabéns Você achou que foi bom? Foi bom É, até porque se você não achar bom, procura uma casa pra você Nossa Nossa Cara grosso Bom, eu vou ter que minerar sozinho, né O cara não quer vir Eu já tô indo, mano Espera aí Eu tô arrumando essa casa aqui que ninguém dá bola pra ela, mano Opa Uma mina aqui, velho Tô deixando tudo mais pleno aqui Pleno? Tem uns carvão aqui Carvão? Eu acho que eu não sei se vai voltar pra casa, não GG é pra você, mano Eu dei voltas aqui, mas que besta GG é pra você, mano Aí, ó Muita sapling, sapling Ah não, é semente Ó o cara Sapling Tô ouvindo muito bicho aqui, hein Pega tudo, pega tudo Ah, vou pegar carvão mesmo, Tony, hein Ó, agora tá ficando padrão o negócio aqui Agora é padrão de qualidade O que que você tá fazendo, velho Vê aqui como que tá o terreno aqui, ó Tudo alinhado Será, mano? Será que é verdade, velho? Será? Isso aí não, hein Bom, peguei mais carvão aqui Queria achar mais ferro aqui Mas vai ser difícil, hein Ah, vai, hein Ué Isso aí, ó Deixa planinho, velho Aqui, ó Tem que alinhar, mano Ah, velho Já acabou, meu Ah Você tem preda? Um pouco, hein? Tem Você quer? Quero Fazer equipamento de pedra, né Porque de madeira não dá, não Pega aí Pô, tu cara Dá uma pedra, mano Pedregulho Que miséria, velho Aí Aí sim, hein Cara, a gente tem um forninho Sério mesmo? Sério Por enquanto, sim, mano Para de reclamar, mano Cara, o cara chegou hoje Não fez nada E tá reclamando Como não fez nada Não fez nada, mano Vou te dar uma picareta Que, mano? Eu achei um porquinho Vou te dar uma picaretada, hein, mano Cuidado comigo, mano Eu sou perigoso, hein Hashtag Mike vai construir, mano Sou perigoso, hein, mano Cuidado comigo, mano Ah Eu precisava fazer mais Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Mais uma toxinha, pelo menos Faz toxinha Pior é que não dá Nossa, nós temos bastante carvão aqui Quem que trouxe? Eu Boa Eu tô com bastante também Muito mesmo Tô com mais uns Mais uns 20 Tendo aqui Ué Aí Toxinha fica Em qual posição? Aqui Ó, tô com 52 toxinha, mano Caramba Eu quero saber como é que eu vou embora pra casa Tá aqui Beleza É, tem umas partes meio escuras Aqui em volta da casa Tá ficando de noite, né? Tá Tá Deixa eu pegar aqui E colocar mais carvão Aqui nos lugares Aqui, ó Vamos colocar 24 aqui Mais 24 aqui Hum Pronto Tudo com carvão E tem 17 ferros aqui no forno Aqui, pronto já Pode crer, mano Como é que pega tudo essa porcaria? Ah, triângulo No Vamos pegar o baú aqui Guardar o ferrinho ali, ó Maravilha Bora dormir, né? Bora Porque amanhã é um novo dia É, mano Eu tô dormindo, mano Vai dormir logo, mano Drome Ah, eu tava trabalhando Até tarde Ó, mano Fiz dois pão Quem que é pão? Nó Ninguém quer pão? Vou comer tudo Ó, quem quiser pedra aqui, ó Vou colocar no baú aqui 64, tá? Na verdade, mais 26 É, tem três packs de pedra, hein? Se precisar Boa Sim Aí, agora O certo era fazer mais É, mais Toxinha Eu tô aqui com bastante, velho Você quer um pouco? É, me dá umas 10 aí Sei lá, tá bom Pega aqui, então Ok O ideal seria minerar mais, né? Tá dentro da casa aqui, mano Cadê você? Ah, tô aqui fora da casa Tem um creeper bem ali, viu? Ah, não deixei ele quebrar nada Vai lá dentro Tá lá Boa, mano Pega aí Valeu Deixa eu ver o que tem aqui no baú, velho Tem nada de bom Olha lá o creeper lá naquela Tem ferrinho, mano Naquela caverna, tá vendo? Sim Minha, nossa Que casa insana A gente vai morar aqui pra sempre, mano? Sim Não Eu acho que sim também Então eu vou fazer o telhado, mano Faz dois andares Sem telhado vai ter goteira Olha como eu deixei o terreno aqui, velho Show de bola Olha só Tinha uma passagem aqui, velho Não Foi eu que abri aí Nossa Então, mas acabou viando uma passagem, né? Uhum Caramba, é grosso Foi tudo planejado Mentira Deixa eu pegar a madeira aqui Tô com pouca também Tá Aqui tá bacana Tá bacana Beleza, velho Ficou legal Ficou legal aqui Dei uma Dei um tapa no visual do terreno aqui Ficou show, mano Isso aí, mano Deixa eu pegar aqui minha madeirinha Ali tem uma ilha ali no meio Eu tô dando um tapa no visual da nossa casa, mano Tá, mano Eu vou um pouquinho mais pra lá Teve um cara que indicou um tempo no meu vídeo Falando que tinha... Vila de NPC, né? Mas... Depois eu vejo isso, galera Porque... Nossa, parece que mexeu alguma coisa aqui É um creeper, será? Cuidado com o creeper Pô, essa parte de trás não tem vrido, né? Achei uma cavernosa insana aqui, mano Beleza Deixa eu pegar mais carvãozinho aqui Essa árvore aí vocês vão usar pra alguma coisa ou eu posso cortar no meio? No meio? É, arrancar tudo, na verdade Ah, pega madeira pra gente, né, velho É, vai cair sapling, né? Da gente planta de novo, se for o caso Sim Trampeu o negócio aqui, velho Como assim? Eu vou ver se eu pego semente, né? O Alan, pega bastante dessa madeira, velho Pra gente fazer o chão da casa e o telhado Pode crer Eu vou fazer... Por enquanto... Ah, deixa eu fazer uma... Eu tô vendo aqui se eu pego semente pra plantar mais trigo, né? Sim É verdade Aqui... Ah, tá de jeito de tochinha aqui dentro Ahn... O que que eu ia fazer? É, mano Vamos ver, pera aí Eu ia fazer... Pá Boa Pá de pedra Acho que não vai durar muito, mas tá bom Pá de pedra Eu vou tentar voltar pra casa aqui Porque realmente não tinha nada de bom aqui A não ser bom Tem mais uns carvãozinhos aqui, hein? Pega aí, mano É sempre bom, né? Sempre bom, né? É carvão tem que ter, né? Pra cozinhar, pra fazer tochinha Ui Boa Ui Buraco aqui, mano Nossa, tô destruindo essa árvore, velho Não destrói a árvore, mano Aê Opa Ih, ficou um cotoco lá em cima, velho Nossa, que grave, mano É, mano Acabou a cena Ó o cara Ó o cara Cara, tá cheio de caverna aqui De ravina Isso é bom, velho Pois é Se der sorte Olha aqui, quanto carvão Opa Achei mais ferro, velho Ó, Alain Você já tem bastante dessa madeira pra me dar, velho? Já Pera aí Caraca Já tô indo aí Tem um creeper vindo a tronha de mim, velho Venha, o arrombado Sobe aí Coitado do creeper Ok Auto explodiu Tá, vamos pegar mais ferro que tem mais quatro aqui Tá, deixa eu ver qual muda que é essa Broto de árvore da selva Tá Ah, tem bastante ferro aqui, hein Tem mais do que quatro Tem cinco, é? Não, no balde tem um monte Tô falando aqui na caverna onde eu tô, mano Nossa Que cara, mano É grosso Ô, Mike Tó Pega aí Ah, sim Fiz daí, tá? Deixa eu ver Vinte e sete Acho que sim, mano Primeiro eu vou fazer aqui o O chão da casa Opa Era tudo que eu queria Que eu fizesse o chão da casa? Não Fica aí esse macepinho Caralho, é grosso? Tinha que falar que sim, mano Vai fazer o chão da casa onde você vai morar, mano Pensei assim Pensei assim Porra Ainda bem, né? Tô sendo útil, né, cara? Mas não, cara Ficou feliz por causa da sep É a tábua da selva, né? É a tábua da selva O que você tá fazendo, né? O que, velho? Ah Como que é? É madeira da floresta Não, a tábua Ui Puta cagada Não é da floresta, velho É da selva Arranquei minha cama, mano Cara mais burro, né? Ô, Mike Não é essa daqui, ó Não sei, velho Deixa eu ver aqui Você pegou a madeira errada, velho Como assim, velho? Tábua da serra Da selva É isso aí Mas essa que tá aqui fora é diferente, ó Ah, não Mas essa aí é Essa aí pode ser diferente mesmo Entendeu? É tipo um contraste, mano É que ele vai fazer escadinha Daí não vai dar Faz escadinha de pedra Não tem pedra Eu tenho pedra Então me dá Puta, eu vou ter que colocar Minha cama de novo Quer pedra, né? Deixa eu ver se ele também Tem um ferrinho sobrando É que tem muita dessa madeira aqui Vai ter muito, ó Vou jogar aí, pessoal Como é que eu jogo fora Isso aqui, velho? Aqui Olha o tanto que tem Me dá Ah, sim Essa aqui eu quero bastante mesmo Porque o telhado vai ser desse também Ah, tá Você consegue plantar mais Mais dessa? Sim, já Já plantei Boa Se precisar Tô voltando pra casa Com os bagulho massa, hein Oh, aí sim Porque se precisar mais dessa Pra terminar o telhado Já tem, né? Sim Se não me engano Peguei mais duas sementes só, cara Achei que era mais Mas vou plantar, né? Que já é lucro Sim Boa Boa, aí sim, hein Coloca mais uma aqui Não, esse eu ia deixar assim Olha só, mano Já deu outro visual, mano Falta o telhado E o segundo andar, na verdade Eita Eu peguei aqui Mais 55 carvão Vou distribuir aqui no forninho Distribui pra nós Sai Sai, sai Aê Desculpa Ok Tá E aqui eu vou colocar Pra fazer os ferros Que eu peguei Que são 7 Boa Vou plantar Essa sapilinha aqui Ó, já nasceu mais uma árvore Mas essa que nasceu Não é da graúda, mano Ok Ixi Aquele monte Ah, tem mais aqui Tem que pegar muita pedra agora Muita? Muita Eu tenho muita pedra aqui comigo, hein Tem? Tem Dá pra mim, então Dou, peraí Ah, o cara Tá, tá aqui, ó Vocês não tem limite, mano Cadê você pra eu te dar? Tô aqui Calma Ô, Alan, você Ô, o tecido não tem mais pedra, hein Nossa Esse ali é 12, mano Vem aqui no baú, mano Tem Tem 3 packs aqui de pedra Boa, mano Valeu Peguei tudo Não Me dá um pouco Aí Isso aqui vai salvar, mano Ô, tá ficando de noite Vamos dormir Será que já dá pra dormir? Só pra dormir à noite, mano É, o cara me trollou, mano Deixa eu comer aqui uma carninha, velho Costeleta de porco cozida, mano Muito bom Dormi, dormi, dormi Tô indo Boa Essa casa não tem telhado, mano Vai ter, mano Vai ter Nossa, mano Olha o avatar desse Nicolas Meu Deus Nicolas? É, mano É, não escape É um golfinho Off Off Bora Cadê a porta daqui, mano? Ah, é? Puta Uma arrombadinha arrancou a porta Esqueceu de pôr, mano Off Opa Tem um bloco aqui, ó Aqui tem água Como assim, mano? Vou ver se eu minero aqui, mano Off 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 Ok O bagulho ficou louco aqui, hein, velho Meia Nossa Nasceu mais uma árvore gigante Boa Viu? Quem puder aí, velho Mais Preda É, bem-vindo, hein Eu tô minerando aqui Já vou levar mais pedra pra você Valeu Eu vou levar mais ferro e carvão pra casa Certeza, velho Se não levar uns diamantes também, viu Uhul É, mano Aí já vai ser ostentação, mano Aí, ó É, mano Isso aí Boa Mais preda ali em cima Puta, vai quebrar minha picareta Sacanagem Esqueci de fazer outro Parece uma de ferro Não, ainda não Puta, quebrou Ah, tem outro aqui, tipo Ah, com a gente já comou mesmo Demora um pouquinho mais, mas tipo É, mano Pega 64 pedra pra mim Com a mão Mais 14 Ah, que árvore que é essa? Muda de abeto Abeto? Como assim? Caraca, velho Só tem árvore aqui Como assim? É É o quê? Só tem árvore aqui TCA, não tá insano, galera Caraca, eu desci pra caramba Já em nada de... O Alan tá insano, galera Ah, me... Ui Já sei o que eu vou fazer O quê que você vai fazer, mano? Tinha mais um pouco de vida? Aguarde e verás Opa, tem aqui Pegar tudo Onde que faz? Vrido mesmo? Ah, aqui Do forno Nossa Não é? É Então Caraca, grosso Ó, uma maçã Não é? Não é? Não é Tá Caraca, velho Ah, aqui eu já peguei Cadê os mineros desse lugar, velho? Tá tudo escondido Me dá mais pra nada É, eu vou ir lá pra santa de pedra Que eu tenho muito aqui comigo Olá Fala Mike Tem como você pegar mais um pouquinho de areia aí, velho Pior que não tem Não, eu tenho 14, velho Acho que dá, né? Dá Ih, nossa Daí sobe O quê? Cara Preguiçoso 14 dá pra fazer muita coisa Que você não tá ligado É, mano 14 vidro, mano Eu não tô nem ligado Tá, então Acho que eu vou começar Insano, hein Tá Tá o quê, mano? Aê, achei ferro, mano Tá, beleza Ui Quebrei o joelho aqui, mano É Deixa eu ver se eu tenho muito disso aqui Muito? Ah, isso aqui é uma... Ah, malandra Malandra, mano Nossa Ué Ah Mais ferro Hum Boa No Cara, grosso Olha só como que eu desci já Caraca E nada de bom Isso que é foda Nada de bom, mano Só ferro por enquanto Ui Como é que será que eu faço pra ver o meu nível? Só com o mapa, né? Sim É, acho que só com o mapa O mapa tá no baú Pum Mas eu não tenho pá Ui Quase Eu tenho uma pá aqui, mano Quer? Quero Joga aí, ó Daí de cima Beleza Ué Sumiu, velho Veja se não tá no baú, ó Ah Ah, sumiu? Hum Pior que sumiu, velho Eu tava usando até agora Pouco Não tem? No baú, não Eu já fiz outro Putz É, vou vir com o mapa aqui Aí eu furo ali a camada 10, 11, 12 E vejo se a gente já acha diamante, cara Dá pra adiantar bem daí já Sim Opa, tem uma maçãzinha aqui no chão Bora guardar pra fazer uma... Olha como ficou a casa já É, velho Caraca, meu Parada tá louca aqui, hein Ai Preda Alguém me dá preda Coloquei... Dois packs de pedra Boa GG pra preda, hein, mano Peguei tudo Mentira Sobou o restinho ali Ahn... Aqui, cara Como que a gente pode fazer? Eu vou fazer uma escada insana aqui, hein Não, não Mas tipo assim Insana, cara Tá ligado? Sim Ok Tá Porra, o que é essa, velho? O quê? O Alan caiu em cima de mim e deu dano, cara Sério? Alô Sério? Olha como tá ficando massa a casa Meu Deus, mano Nossa, velho Já tá outra coisa, hein Isso aqui é trabalho em equipe, mano É, mano É só o Mike chegar que as coisas melhoram, mano É, mano Trabalho em equipe É o que é? Aí Putz, mano Foi mal Foi muito mal Não foi pouco, não Foi pouco, não, mano Deixa eu pegar os ferrinhos aqui Ferrinho Pega o ferrinho Ferrinho Tá, estamos praticamente com 30 ferros agora Tá Deixa eu pegar o mapa aqui Y70, né Deixa eu fazer aqui uma picareta de pedra Daí se der eu já faço O que eu queria fazer Era Ah Mais essa paradinha aqui, ó Que com certeza vai usar Ah Portinha Onde que faz portinha, mano? Na portaria Não Aí Tá, eu vou tentar pegar um diamantezinho ali Se der, de boa Se não der De ruim Esse Mike é muito bobo, mano Ah Ah, véi Alan, você já viu aqui a entrada do segundo andar, mano? Tá ficando insano Não vi, velho Não, tá ficando legal sim, velho Então vem ver, mano Pera aí que agora não tem TP Daí a parada é meio insana, né? Ah, falta vrida aqui Tá certo É, acho que o resto do telhado vai ficar pro próximo vídeo, mano Pô, essa parte aqui, ó Podia ter... Nossa, velho Que que é isso? Que que é isso, Mike? Essa entradinha tá... Olha Tá chique, hein? Depois dessa eu vou até me mudar pro segundo andar, mano No Deixa eu fazer aqui vidro plano Que vidro plano é o que há, hein? Sim E eu tô fazendo a entrada da nossa fortaleza aqui Onze Fortaleza a gente vai fazer, mano? Nossa, é Não é pra ser, mas... É quase uma fortaleza isso aqui Não, tipo assim, cara Muito bom, né, cara? Porque muitos mobs Sim Aqui Tuxinha 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 Pá, sério Ih, minha pá quebrou Ferrou Todo mundo quer pá, mano Eita, achei obsidian, velho Obsidian Obsidian pronta Caraca Caracoliz Caracoliz Oi Achei lava também, peraí Tá, achei obsidian Onde é que tiver diamante aqui, de boa É mesmo Tá, a gente faz isso no próximo episódio, né? Melhor a gente já Eu vou subindo aqui Chegando aí Vamos ver se a gente já encerra Porque, galera Não sei se essa série aqui vai ser diária ou não Tá? Vocês é que decidem isso daí Deixem nos comentários Também um like, um favorito Que a gente pode saber, né? Se você tá curtindo ou não bastante essa série Quem sabe até Não é uma promessa, tá? Que às vezes muita gente fica cobrando depois Quem sabe a gente possa trazer O Arrombadaria junto com É... Um episódio aqui de Survival, né? Depende aí de vocês curtirem ou não, beleza? Beleza Bom, tô aqui em casa já Também, mano Eu também Aliás, eu nem saí de casa Nem explorei nada Estou aí em cima? O pessoal tava construindo Sim Eu tô aqui embaixo Eu tô em cima da casa aqui, mano Deixa eu subir aqui pra ver a casa Ai... Ih! Ih, nossa Pera aí Eu vou lá pra baixo Aí Casa tá tomando forma Bom, galera, então acho que é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like e um favorito aí Fala um tchau aí, Alan É isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Mike? Falou, pessoal Não é mais Então é isso aí, galera Se você quiser essa série diária Deixe nos likes Deixe nos likes Deixe nos comentários aí E também like favorito Valeu E fui Falou Falou Tchau, tchau Tchau Tchau